A senhora acha que a legislação atual brasileira precisaria ser modificada? Não há uma sensação em muitos grupos de que há um certo exagero, um obscurantismo até em criminalizar o aborto, em teoria ou na lei, até prender uma mulher ou um médico que pratica um aborto? Isso não é uma coisa muito retrógrada? Olha, Eleonora, esse debate é um debate muito sério. E, de fato, existem duas posições que, no meu entendimento, devem ser consideradas. Primeiro, não se trata de satanizar a mulher que, no momento de desamparo, ela busca uma alternativa para o seu sofrimento e, sobretudo, para o seu desamparo. Seria um reducionismo pensar que é criminalização e ponto. E também seria um reducionismo achar que o aborto é algo que se possa fazer sem as consequências de um ato como esse. As pessoas não buscam o aborto porque querem abortar. Elas buscam numa situação de dificuldade. Então, nem o simplismo de simplesmente achar que é uma questão moral que deve ser criminalizada e nem algo que se deve achar que é uma solução. Eu acho que o importante é que as pessoas possam ter as informações e uma questão como essa não é decidida pelo Executivo. Ela deve ser decidida pelo Congresso, deve ser decidida mediante um forte debate na sociedade porque envolve questões morais, questões éticas, questões espirituais e questões de direito. E algo dessa magnitude tem que ter um debate. Agora, uma coisa é certa. As leis estão aí para ser cumpridas e devem ser cumpridas. E algo dessa magnitude não é o Executivo. Eu não tenho uma visão daqueles que simplesmente ficam satanizando e tratando as questões como uma questão puramente moral. Eu trato essa questão com o devido respeito para aqueles que têm uma posição contrária e eu não faria um aborto e não advogo, defendo a vida. No entanto, acho que não é algo que é reducionistamente resolvido pelo Executivo.